Manhã de sábado, 18 de outubro, ano 2014. Bom dia pra senhora, bom dia pro senhor, bom dia pra você, bom dia Toledo. Toledo, meu amor. Agora são 10 e 9 no horário oficial do Brasil. Tenho a honra hoje de receber aqui um campeão de votos. O deputado estadual eleito no último pleito eleitoral por Toledo e região S, José Carlos Escavinato. Escavinato, vou mencionando chamá-lo dessa forma, né, Clóvis? Nosso Escavinato. Escavinato, que bom tê-lo conosco, recebê-lo aqui pra falar desse pleito eleitoral e da expectativa que seca agora no mandato. Sem dúvida, Paulo Gaspar. Muito obrigado por você nos convidar pra estar aqui, né? E pedir até desculpa pra você, né? Paulo Gaspar, minha gente, bom dia à comunidade de Toledo, a todos os ouvintes aí da União, uma satisfação poder estar aqui no programa do Paulo, poder falar um pouco, né, da nossa trajetória aí, falar um pouco do futuro e principalmente agradecer, né? Agradecer à comunidade pela participação que nós tivemos do voto da comunidade, muito obrigado pela votação que nós recebemos aqui em Toledo, em todos os municípios aqui da nossa região oeste. e a gente tem andado muito por aí agradecendo cada voto e cada pessoa, né, que pôde estar junto conosco dentro das condições desse retorno de agradecimento. E o Paulo Gaspar foi um companheiro número um. Queria te agradecer, Paulo, por tudo aquilo que você fez. Eu me reservo direito de dizer a vocês que eu tinha um compromisso às cinco da manhã e eu não chamei o Paulo Gaspar para ir junto porque eu falei, ah, coitado do Paulo, deixa ele dormindo lá, eu vou sozinho lá mesmo, né? Mas eu, no momento que eu decidi de ir sozinho, eu falei, puxa, mas vai ser ruim eu chegar sozinho lá na empresa, né? Aí a minha surpresa é quando eu chego na Parigô de Sousa, o Paulo Gaspar já está lá com o carrinho dele ali, procurando aí acompanhar o escravinato, esteve junto com a gente nesse compromisso aí da madrugada, que a gente pôde levar a boa nova, né, e colocar a semente de futuro, da esperança no coração das pessoas, pelo trabalho que a gente vai poder fazer no parlamento aí do estado do Paraná. Então eu queria aqui de público agradecer você, viu, Paulo? Você foi um companheiraço. Você esteve junto com a gente, você nos acompanhou, você nunca disse não, você sempre foi de primeira hora e abriu brilhantemente todos os nossos pronunciamentos. Isso é muito importante quando você chega numa empresa e você tem uma voz como a do Paulo Gaspar e o conhecimento que o Paulo Gaspar tem na sociedade aqui de Toledo, e não é só de Toledo não, da região oeste, ele esteve comigo em vários municípios, quando ele pode falar um pouco do que nós fizemos aqui em Toledo e preparar as pessoas para poder ouvir o candidato e o escravinato. Então eu agradeço de todo o coração, o desempenho que você teve, eu sei que você sacrificou até o horário aqui do teu programa para poder estar junto com a gente, com compromissos aí que nós assumimos e você de nível de espontânea vontade sempre esteve presente e o escravinato não vai esquecer disso não. A gente tem que agradecer sempre a essas pessoas que se colocam à disposição de corpo inteiro para poder nos ajudar como você nos ajudou. Agradecer a todos que participaram desse processo eleitoral. Está aqui o Clóvis, que junto com a Tatiana cuidou do nosso Face e esteve presente cuidando da nossa mídia. E eu estava apreensivo também com o Clóvis Pedrinho, o Clóvis não chegava da Europa, ele teve um ano para o suporte conosco na administração pública, depois foi à Europa se especializar na Espanha e retornou com um conhecimento fantástico. E eu tenho dito que eu tive a grata satisfação de o caminho de Deus, colocar o Clóvis na Espanha para ele poder ter uma abertura no seu pensamento, aprimorar e depois retornar aqui para o Brasil e nos ajudar aí no processo eleitoral, cuidando de toda a nossa mídia, cuidando daquilo que a gente colocava aí nos jornais, enfim, cuidando da campanha, junto com os outros companheiros que estiveram junto conosco, foram várias pessoas que de livre e espontânea vontade estiveram ajudando e acreditam no que a gente vai poder fazer aí no futuro. Então eu queria agradecer a todos, muito obrigado, muito obrigado à nossa comunidade pela resposta que deu. Então, senhor presidente, a resposta, deixa eu só fazer uma colocação aqui. A gente caminhava, estávamos juntos e a gente comentava, e você às vezes fala, Paulo, eleição é uma caixa de surpresa, vamos trabalhar mais, vamos visitar mais, não é verdade? E chegamos a falar, em um dado momento, me recordo, que com 45 mil você chegaria e que você estaria satisfeito com esses números. Quando, no dia da eleição, abriram as urnas, eu fiquei surpreso, começou a aparecer voto demais nesse candidato. Pois é, eu tive uma satisfação, porque o site do Tribunal Eleitoral, ele deu um crepe lá, ele travou, então aparecia na mídia nacional, que aparecia o Ratinho, com 90 mil votos, 90 e poucos mil votos lá, e o Eskevinato com 42 mil, em segundo lugar. E aí foi telefonema para mim, de todos os lugares aí, das pessoas, parabenizadas, eu falei, mas não acabou a eleição, a aturação, temos que esperar, não sabia com quantos votos que a gente cirurgia, mas eu estava realmente, numa posição confortável, que eu tinha a noção clara, que com 40 mil votos, a gente chegaria à eleição. E ao contrário do que muitos pregavam, que o Eskevinato precisava de ter 60 mil votos, eles falavam isso no sentido negativo, ó, o Eskevinato não vai chegar, porque ele precisa ter 60 mil votos. E nós tivermos 61.507, né? Então eu fico agradecido, e quando a gente via aquilo, que estagnou ali nos 42 mil, e aí vai engargar meus parentes lá, falaram do Eskevinato, tinha um cara da Bandeirantes aí, do Televisão, né? E ele ficava no ar lá, falando, mas quem é esse Eskevinato? Ei, me fala aí, quem sabe quem é esse Eskevinato? Ele ficava falando, né? Ele estava se sentindo incomodado, lá no Eskevinato, lá e ninguém sabia quem era esse Eskevinato, né? E estava surpreso, né? Mas que cara é esse aí? Está em segundo lugar, está eleito no Paraná, um deputado de Eskevinato, hein? Então a gente, foi um momento, pela graça divina, né? Um momento agradável, e isso foi em função da agilidade do Tribunal Eleitoral aqui em Toledo, que em não mais do que, acredito eu, 20 minutos, ele já colocou a votação aqui de toda a nossa região, de toda a sede aqui de Toledo, né? Então eu fico muito agradecido, e agradecido pela comunidade, por essa participação, e realmente a gente andava, como aqui tinha vários candidatos, dez candidatos, né? A gente tinha dúvida, porque muitos candidatos, amigos da gente, né? E que o próprio voto do candidato e da família, né? Estaria conosco, né? Sem dúvida, se eles não estivessem aí como candidatos, e isso a gente tinha uma certa preocupação, mas a resposta da nossa comunidade por tudo aquilo que a gente fez, né? Foi fantástico, e eu agradeço muito. O Paulo, eu não parei para poder fazer uma reflexão, porque eu estou voltando a cada município, eu saio de manhã, né? Aliás, eu gostaria de parabenizar o processo de ensino. Estou voltando a municípios aí, que eu tive 150 votos, né? E estou agradecendo a comunidade, estão indo no comércio e dizendo muito obrigado. Eu entro no mercado, cheio de gente, aí eu grito lá de fora, falo em voz alta, né? Só isso que é vinato, estou aqui, estou agradecendo a comunidade, tendo a votação. Todo mundo olha, para a compra e fica olhando, quem que é esse cara aí? Nem votei para ele, estou me agradecendo. Mas eu acho importante, ontem, eu voltando de... Ontes de ontem, na quinta-feira, voltando de Santa Helena, parei em Moreninha, né? Parei lá num estabelecimento comercial no lanchonete. Os agricultores, no final da tarde, da labuta do dia a dia, estavam lá, né? Jogando um carteado, tomando uma cervejinha. Parei lá para agradecer, eles ficaram todos, mas terminado, você está aqui agradecendo, né? Puxa vida, a gente nunca recebeu esse agradecimento de ninguém, né? Os candidatos, façam pé de voto, depois não retornam mais. Então, o carinho que eu fui recebido por aquelas pessoas, né? Eu tenho reafirmado sempre que o Escarbinato vai fazer o trabalho voltado ao agronegócio. Vou defender como ninguém o homem do campo e o que se diz respeito à produtividade e à produção aqui no nosso estado do Paraná. Vou ajudar a formatar programa de governo para poder trazer benefício do estado, né? Toda essa comunidade, o setor produtivo. E fiz isso olhando no olho de cada presidente das cooperativas e dizendo a eles que eu quero ser cobrado. é a maneira que eu achei mais fácil, né? Como eu não tinha como falar com todos os agricultores, eu me dirigi a todos os presidentes e assumi esse compromisso junto com todos os presidentes. E vou estar presente, sim, podendo valorizar cada trabalho e procurando trabalhar em benefício do agronegócio. Mas, nas nossas andanças aí, eu queria até agradecer o carinho que a gente está sendo recebido pela comunidade. E é importante a gente fazer isso, pensando no futuro, pensando naquilo que a gente vai poder produzir em benefício do desenvolvimento. E andei muito, eu já andei duas semanas aí fazendo dois, três municípios. Tem dia que eu faço só um porque o carinho das pessoas é tanto, né? Eles querem me levar em tantos lugares. E eu vou, ontem eu fui lá em Matelândia, né? Junto com o Laco, né? Que nos ajudou muito lá e o Pandolfo. E a gente foi lá, eu fui em propriedade rural, agradecer lá o cidadão, porque eles depositaram confiança em mim através do pedido das outras pessoas, né? E a gente sabe, né? O que aconteceu com o Escriminado até agora é em função do trabalho que nós fizemos aqui na Patrícia do Toledo, em função da parceria aí com o Luiz Genari, com o seu Esperafico, né? Que estiveram junto conosco aí e nos ajudaram a levar o nosso nome aí a tantas comunidades aqui do Oeste do Paraná. E o que vai acontecer daqui pra frente é o trabalho do Escriminado. Então se apaga, né? o que nós fizemos pra trás, né? Não se esquece porque aconteceu. Mas a influência nos processos eleitorais futuros ela tem menos intensidade porque eu vou ter oportunidade agora de como deputado do Estado do Paraná de poder ajudar na governabilidade desse Estado, ajudando o nosso governador Beto Richa a fazer com que muitos programas possam acontecer e no futuro é graças ao trabalho que nós vamos fazer daqui pra frente. Eu tenho agradecido em todas as comunidades e tenho tido muita satisfação de poder fazê-lo. Essa semana toda eu ainda terei que fazer são mais sete municípios aí que eu tenho que visitar e vou fazê-lo aí durante a próxima semana. Aí sim, depois do processo eleitoral da presidência da República que acontece no dia 26 e que esse momento é especial e todos os cidadãos brasileiros ele tem obrigação de poder ir às urnas e dar a sua opinião aí pra presidente da República. então é importante que todos de minha gente olha, todo mundo tem que ir não adianta depois você reclamar do preço reclamar do tributo reclamar da falta disso da falta daquilo se na hora de você dar a sua participação a sua arma a maior arma que o cidadão tem de cidadania é o título de eleitor então no momento dele dar a sua participação a sua contribuição o cara vai pescar porque é feigado no seu município porque isso porque aquilo tem que ir lá tem que exercitar a cidadania vai votar vai votar cedinho depois você vai pescar agora não deixa de votar porque é um momento muito importante do cidadão se dizer presente se é protestar é protestar no voto se é acreditar no futuro é acreditar no voto agora se ficar omisso aí não adianta porque não adianta depois ficar reclamando porque no momento que você teve a oportunidade de dar a sua opinião você esteve a lei então minha gente é de convocar todo o cidadão toda a comunidade de Toledo em massa nós temos 93 mil eleitores vamos colocar lá 90 mil votos nessa urna vamos dar a resposta de Toledo aí para o sistema vamos participar do processo eleitoral então a gente pede essa participação e isso é muito importante para auxiliar na democracia aí do nosso país muito bem eu sei que nós não podemos nesse momento pedir votos por conta da legislação eleitoral mas somos sabedores que o escravinato apoiou no primeiro turno o governador Beto Richa e o candidato à presidência Aécio Neves participaram ontem parecem de uma carreata em Castaneda eu vi imagens eu vi imagens com o governador Beto Richa ele está satisfeito está feliz ele veio agradecer o Aécio muitos prefeitos presentes lá e o governador tem um carinho para com todos os prefeitos então é importante esse momento da gente poder saber que a participação da sociedade aqui do Oeste foi muito forte com referência ao nosso governador Beto Richa muito bem tem um cidadão que quer falar com você agora via telefone ele é uma figura querida ele admira muito não só porque você é deputado agora mas sempre lhe admirou e contribuiu com o seu trabalho na época em que você foi prefeito de Toledo de Cabinado Alô Dinarte você está bem? eu estou bem você está bem? graças a Deus fique à vontade para falar com o deputado eu queria lhe dar um parabéns para o deputado os caminhados que são uma das comunidades que fizeram e ficaram muito contentes com essa reputação dos caminhados ô Dinarte muito obrigado Dinarte bom dia bom dia bom dia a toda a comunidade de Serro da Lula obrigado você sabe do carinho que tem com essa comunidade e Dinarte eu vou pessoalmente te dar um abraço eu estou tirando esse momento agora para mim poder visitar os municípios aqui que a gente teve votos são mais de 30 municípios aqui da região oeste mas na sequência eu vou a Serro da Lula sim vou dar um abraço em você vou dar um abraço na nossa comunidade pessoas que nos ajudaram muito aí junto com você para a gente poder agradecer o carinho que a gente sempre teve aí pela comunidade de Serro da Lula e aproveitando eu queria dizer através da da união aqui queria dizer a vocês muito obrigado obrigado a toda a comunidade do interior em teu nome eu agradeço tanta gente que trabalha a terra e queria te dizer Dinarte que eu tive uma satisfação muito grande de poder contar e contava com o peito estufado com meus pronunciamentos para tanta gente os processos que nós tivemos aqui em Toledo com referência ao desenvolvimento do agronegócio principalmente da estrada rural as pessoas queriam ouvir as pessoas ficaram ficavam assim paradas no tempo ouvindo o Sardinato falar do programa da estrada rural e a gente falava com o peito estufado com muita satisfação dizendo da participação do agricultor dizendo de um programa fantástico que nós pudemos implantar aqui no nosso município e Serro da Lula foi um dos primeiros que a gente pôde fazer um programa com financiamento do governo federal foi o único programa do governo federal investido no interior foi esse recurso do Banco do Brasil que veio que era um recurso repassado ao município proporcional ao que nós tínhamos arrecadado do imposto sobre o combustível e que nós fizemos questão junto com o Banco do Brasil de poder levar a pavimentação até a comunidade de Serro da Lula então obrigado Dinarte obrigado dá um abraço em toda a gente um abraço falo em nome do Esperachique também levando um abraço a toda a comunidade do interior hoje em nome do Dinarte representando nesse momento cada cidadão da Montalejada que trabalha a terra e que ajudou a abrir esse horizonte fantástico aqui do oeste do Paraná em especial aqui no município do Toledo obrigado Dinarte vamos estar sempre juntos e vou aí dar um abraço pessoalmente a você porque você é um companheirão aí de primeira hora e muitos amigos nossos aí de Serro da Lula estiveram junto conosco e vou abraçar cada um e não é só abraçar não vou é trabalhar em benefício de vocês aí em benefício do desenvolvimento da nossa região e principalmente do agronegócio obrigado Dinarte ah bom obrigado Dinarte Siquevinato ser executivo é diferente de ser legislativo você sabe dessa diferença logo já está se preparando pensando nessa diferença aí você vai ter que se cercar de pessoas competentes para realizar um trabalho que verdadeiramente resulte em redunda naquilo que o povo espera de você é eu tive até uma conversa com um deputado estadual que deixou de ser deputado estadual e que voltou à prefeitura recentemente na última eleição meu amigo do prefeito que foi deputado aí ele dizia você vai ter uma decepção quando você chegar lá porque é diferente porque ele não tinha sido prefeito quando ele está sendo prefeito agora ele falou olha isso aqui é uma loucura a gente todo dia com um programa diferente com problemas diferentes com capacidade de reação por parte do governante de dar resposta que tem um orçamento que possa fazer muita coisa por parte da prefeitura e lá na assembleia é diferente você vai sentir que é uma grande diferença entre ser prefeito e ser deputado mas aí eu disse a ele e disse sempre a nossa comunidade eu vou me sentir e vou exercitar eu vou ser um pouco governador do Paraná ah Sr. Renato você vai ser diferente não eu tenho conhecimento eu estive numa prefeitura por 33 anos eu sou o único engenheiro eu não vi ainda não sei a formação dos outros que lá estão mas eu não vi ninguém lá que tem a formação de engenheiro dentro da Câmara do Estado que foi eleita agora e com certeza prefeito de 8 anos e com 33 anos de vida pública no executivo eu sou o único então eu tenho condição de ajudar os meus companheiros deputados eu vou ajudar muito eu vou estar presente no assunto deles às vezes tem um deputado que tem um projeto de lei que ele tem um sonho de colocar um projeto de lei a nível de Estado e eu vou ser companheiro desse cidadão da forma desse cidadão claro por quê? porque eu vivi administração pública eu vou me sentar à mesa com todos os secretários do governo Beto Richa e vou dar a minha opinião e vou ajudar a escrever plano de governo vou ajudar a escrever programa de governo porque a gente tem um conhecimento adquirido ao longo da vida e eu acho muito importante isso de você ter oportunidade de poder ajudar compartilhar com o Estado para isso eu vou ter que trabalhar muito eu vou ter que ficar a semana toda em Curitiba porque eu vou ter compromisso uma sexta-feira lá de ajudar o setor produtivo do Estado com as ideias que a gente tem e com o conhecimento que eu adquiri numa prefeitura que é a nona prefeitura do Estado do Paraná então por isso que eu digo a você Paulo eu vou exercitar a minha condição de deputado estadual votando os projetos de leis projetando alguns projetos de leis importantes fiquei muito agradecido pelo que eu ouvi da boca de um candidato ao governo federal ele dizia a presidência da república ele dizia que vai implantar no nosso país um programa que dê uma bolsa de estudo para que o jovem curse o ensino médio puxa vida fizemos isso na administração pública aqui em Toledo benefício do ensino médio onde nós fizemos um projeto de lei que a prefeitura oferecia uma bolsa de estudo de 3.600 reais aos jovens para que ele fizesse o ensino médio qual era a obrigação dos jovens dentro desse programa logicamente com a formatação dos jovens que realmente precisam do apoio do sistema público ele tinha a obrigação de ter 80% de presença e disse passar de ano então uma ação como essa que foi implantada no governo de Toledo do benefício do ensino médio é lógico que eu vou estar no governo federal como deputado estadual do Paraná ajudando a formatar esse programa é lógico que eu vou estar lá no ministério da educação ajudando a formatar esse programa porque eu já implantei ele aqui em Toledo ele já funcionou aqui em Toledo já é familiar já é conhecido eu recebi inclusive mensagem via face de jovens que tiveram êxito na sua vida em função de ter participado desse programa aqui em Toledo ele hoje alguns jovens já estão cursando universidade um deles já conseguiu dois concursos públicos em função de ter participado do benefício do ensino médio que nós implantamos aqui no município de Toledo e que veja um dos candidatos à presidência colocar esse programa a nível nacional como uma proposta eu me dediquei por inteiro eu estudo administração pública eu estive em São Caetano do Sul eu estudei IDH eu sei como é importante você verificar os índices do IDH para você fazer com que imprante programas que melhorem a vida das pessoas eu estive presente em grandes cidades e capitais aqui do nosso país vendo o sistema educacional para poder ajudar na formatação do sistema educacional de Toledo e nós conseguimos a nota 6.4 falava esse dia com o prefeito Paulo McDonnell de lá de Foz do Iguaçu e conseguiu uma nota fantástica conseguiu entre as 10 melhores escolas do Brasil colocar 6 escolas do seu município e aí quando fala de educação minha gente não precisa falar muito não copia o programa de Foz do Iguaçu está resolvido o problema agora por que que não fazem isso então essa vai ser a minha luta esse vai ser o meu trabalho nós precisamos de eliminar investimento em penitenciária pegar todos os recursos e investir na escola em tempo integral está resolvido o problema das penitenciárias no futuro do Brasil então é só ter essa visão e ter esse conhecimento para poder ajudar na formatação da nossa sociedade são 10h31 vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos a entrevista com o Skavinato tem mais uma ligação antes do intervalo ok alô bom dia alô quem está falando aqui é a Mayara tenho 13 anos e estou de Toledo pois não Mayara fique à vontade eu gostaria de dar os parabéns para o José Carlos Skavinato e agradecer por tudo que ele já fez por Toledo que eu sempre tive presente nas realizações de Toledo pelo cargo de prefeito dele de Toledo e queria agradecer por tudo que ele já fez por nós e espero que ele sempre e ele continue sempre realizando e nos realizando nesse ok Pô Mayara eu fico muito agradecida de poder ouvi-la nessa manhã de sábado e de você retratar em sua palavra todo o carinho que a nossa comunidade tem por Toledo todo o carinho que os jovens os adolescentes as crianças tem por esse município de Toledo o carinho que demonstra na sua participação no dia a dia pelo simples andar na cidade pela ida nos parques públicos que são muitos aqui em Toledo são mais de 40 alqueiros e parques públicos na nossa cidade de Toledo então a Mayara retrata com muito carinho uma posição de que ela gosta de Toledo muita gente passou Mayara você não imagina o que eu recebi pelo Face de comunicado de pessoas que passaram por Toledo ou pessoas que moraram em Toledo e que pediram para que nós mandássemos a nossa propaganda o Santinho pelo correio e eles foram solidários com a nossa campanha foram voluntários em suas cidades e pediram lá no seu bloco de apartamento onde eles moram lá no seu bairro no seu trabalho e distribuíram o material do escravinato e pediram pelo escravinato a gente teve votação em muitos municípios do Paraná foram muitos eu vou publicar até no Face a relação desses municípios e foi por isso Mayara pelas pessoas terem passado por aqui terem conversado com pessoas daqui terem convivido aqui com a nossa cidade pela exuberância que Toledo é e que pode oferecer a toda a nossa sociedade então obrigado Mayara você realmente retrata uma posição de tanta gente aqui de Toledo pelo carinho que sente de poder morar aqui nesse município que a gente ajudou a construir junto com você junto com tanta gente ajudou a edificar o sonho das pessoas através de tantas ações positivas eu tenho um orgulho tenho um orgulho ainda hoje isso a gente não se esquece eu levantava muito cedo caminhava com o meu veículo eu nunca tive motorista durante oito anos na prefeitura eu andava sozinho às vezes algumas pessoas até criticavam os caminatas ficam andando sozinho mas é mais barato para os cofres públicos eu andar sozinho precisa ser motorista não precisa disso porque eu me sentia muito à vontade e eu tinha olha eu carregava minhas energias quando eu recebia um aceno e foram muitos das crianças indo para a escola e muitas crianças até ficaram esperando os caminatas aparecer eu notava isso porque quando a gente estava fazendo por exemplo o Parque do Povo pelo menos três, quatro vezes da semana às sete da manhã às vezes até antes os caminatas estavam indo lá na 13 de abril então eu notava que tinha criança e ficava até esperando eu passar para poder me acenar então isso era importante e realmente a gente se sente muito que vai descida de ter um carinho especial das nossas crianças aqui no município de Toledo bem eu registro a presença do deputado estadual Duílio Genário Duílio foi muito importante nesse processo que culminou com a vitória do escavinato eu volto daqui a pouco com o escavinato para retomarmos aqui e darmos continuidade a essa entrevista